As marcas do vandalismo ainda podiam ser vistas na entrada do vestiário e na sala de imprensa, onde uma janela foi quebrada pelos torcedores. A segurança na entrada do clube foi reforçada. Tudo começou após a derrota por 1 a 0 diante do ICASA, a quinta rodada sem vitória. O batalhão de choque da polícia militar precisou retirar a torcida das dependências do Arruda. O presidente Edson Nogueira descartou a possibilidade de sair do comando do clube. Apesar do momento vivido pelo time, ele disse que ainda acredita numa reabilitação. A responsabilidade é total da presidência do clube, cujo presidente do momento sou eu. É uma situação preocupante, não desesperadora. O Santa Cruz não depende de ninguém, o Santa Cruz tem amplas condições de vencer as suas partidas. O que eu lamento é os atos de vandalismo que teve após o jogo. Tenho convicção que a torcida do Santa Cruz não é aquela. Nas ruas, a situação do Santa na Série C é o assunto entre os tricolores. O Arruda vai ser estacionamento do Arruda. Acabou o Santa Cruz, fechou as portas. O time de uma torcida daquela, com o patrimônio daquele, está numa situação dessa. Não tem quem aguenta mais não. Mesmo com essa tempestade que se transformou a vida do Santa Cruz, o torcedor tricolor tem esperança na classificação. Se jogar com qualidade, com garra e vontade de ganhar, ele chega lá.